A apreensão foi grande. Além de drogas, tocas, ninja e colete à prova de balas, a polícia encontrou quatro armas com poder de fogo para situações diversas. Uma pistola 7,65, um revólver calibre .38, uma carabina calibre .44 e uma arma de fabricação caseira calibre .12, todas elas municiadas. Tudo começou com um patrulhamento de rotina na rua Rosental de Oliveira, muito conhecida pelo tráfico de drogas no bairro 1º de Maio, em Vila Velha. Os policiais avistaram dois rapazes. Um deles, que estava na calçada, correu para dentro de uma casa e acabou chamando a atenção da polícia. Com autorização do outro rapaz, que estava na laje da residência, os policiais adentraram o local. O arsenal estava escondido embaixo de uma caixa d'água. Os dois rapazes que estavam na residência foram presos em flagrante. Vitor Martins, da Costa, de 18 anos, e o menor, de 15, fazem parte da gangue do Nael, que, de acordo com a polícia, domina o tráfico de drogas na região. A mãe do menor estava no trabalho quando recebeu a notícia. Ficou surpresa com tudo que o filho andava escondendo dentro de casa. Não sabia que isso acontecia lá em casa, não. Para mim, ele estava com os amigos dele jogando e joguinho com esse tal de Vitor, que é colega dele. Fiquei surpresa, como eu estou surpresa até agora. Não dá nem para acreditar que eles pegaram isso lá em casa. A merendeira conta que já fez de tudo para que o adolescente rebelde mudasse de vida e que, se a justiça não o mantiver preso, ela mesma vai dar um jeito de interná-lo. Uma tentativa de manter o filho vivo. Devia arrumar um lugar e deixar ele pagar pelo que ele fez. Porque eu, como mãe, não vou passar a mão. Porque eu sempre expliquei. E o bairro, também onde a gente mora, ele sabe que o bairro só tinha esse tipo de proporção. E eu sempre tentei tirar esse tipo de coisa. Não escuta. Então, tem que tomar providência. Internar, deixar. Eu mesmo, se depender de mim, eu vou internar aí na FEBEM, porque eu não tenho como. Vai continuar. Ainda mais que menor não existe lei para eles. Melhor que ele fique em um lugar que ele, pelo menos, dura mais um tempo, porque se ele ficar lá no bairro, do jeito que lá vai, eles vão matar ele. Para as mães, ela deixa um conselho. Para prestar mais atenção nos filhos, porque a gente não sabe o que passa na cabeça deles. Você pensa, você trabalha para poder dar a eles uma melhor condição de vida e eles se iludem. De repente, também, sejam as pessoas que bebem esse tipo de vida que ficam assediando, né? E aí leva eles para esse caminho.